... E aí o o o o o o a 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 O que é isso? Olha o barrigão do nenê E essa camisa aí Quem te deu essa camisa? Quem te deu essa camisa pro nenê? Quem? E esse tênis aí, de novo? De novo, esse tênis aí Bom, eu vou ser mais importante todos que eu estou fazendo Olá Tchau